E aí, chapéu, vem cá. Eu acho que ficou ruim pro cremoso hoje, hein? Que? Ficou ruim pro cremoso hoje, não? Não, hoje o bicho pega. Pai, ó o que que eu vou aprontar pra tu, pai. A Yarlan? Não, não quero nem saber. Ela começou pela Yarlan, meu Deus do céu. Já começou, já começou. Até o bicho, esse bigode aí. Tô deixando crescer, tá crescendo? É bom que quando elas se enfregarem, fica o cheirinho, né? Pô, sou, pai. Tá bem, pai? Sou de boa, sou do rolê. Olha lá. É, Fihara. Pai, é Yarlan? Cadê ela, Pai? Ela tá lá dentro. Ei, eu entrei ali no pochão. Vem aqui que eu quero começar contigo. Bota a máscara, vem aqui dentro. É? Vem aqui dentro que eu quero lhe cobrar uma situação. Que situação? Vem aqui dentro, bota a máscara e vem aqui dentro. Olha, tá esquecido, né? Olha, o xandãozinho lá. Ah, tá lá na mansão já. Futebolzinho de savão. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma pura lá, o xandãozão, um monstro. Vamos beber o sangue inimigo. Vamos beber o sangue inimigo. Macha? Macha. É o puro. Sente o puro aí. Ih, pai, 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 não achou o pé, é gata, pai. O que você acha? A chavãozinho? Pai, 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 você não reparou ainda, né? Em quê? O pé dela é bonito, pai. Nunca aqui meu pé bonito. Eu sou o camarimpeche, não. Nunca, meu pé é horroroso. Vai dar um beijão no pé dela? De lá agora. Então vai, agora. No pé do Todd. Caraca, não, ai, não, ai, não. Caralho, também erra é brincadeira, né? Aí não, aí não, aí não. Minha boca também não achei no lixo, né? Aí lascou. A situação tá frecada, mas... Em breve eu vou revelar pra você o meu maior segredo. Vai revelar. Hoje, hoje vai revelar. Hoje, hoje. Agora eu preciso lembrar, hã? E aí, pai, faz a dela, hein? Eu esqueci a saia do meu pé. É. Eu perdi o cartão. Minha carteira, como é? Ficou dentro do carro? A carteira? Perdeu também a sua? Então eu que vou ter que pagar pra você? Eu nunca vi o cremosi, pai. Vai pra mim, como é que... Eu esqueci a carteira. Como é que faz o pique? Você passa o pique? Não liga aqui, não. Só vai comer tranqueira, pai. Não tem... Não tem mais que assim você vai ficar no shape do estilo que eu gosto? Caralho, pai. E aí, vamos comer um frango ali. Aí, vou deixar. Onde é que tem um galeto? Um galeto, hein? Tem o quê? Um galeto, pai. O que que é isso? Faz uma tapioca pra mim? Ai, irmã, não sei o que fazer. Como assim? Mora na Paraíba e não sabe fazer tapioca? Você sabe fazer tapioca? Sim, eu sei como se faz. Você sabe, eu já sentei e não deu... Nossa, eu só vi saborear a tapioca dela. Ela não sabe fazer tapioca. Me desanimou. E a cremosinha? Não sabe fazer tapioca, velho. Mas na macaxeira ela sabe pegar. É o quê? Na macaxeira ela sabe pegar. Aí eu sei. Pega bem. Bem direitinho, né? Tem gostosinha. Ela sabe estraída. Meu Deus do céu. Queria que a tapioquinha... Mano, olha que legal, velho. Olha a força. Olha a natureza. Muitas vezes, quando você duvida da existência de Deus, olha isso aqui. Olha a perfeição disso aqui. Olha a força. Isso é uma energia pura. Isso é Deus no... Isso é a forma que Deus tem de falar. Eu existo. Se você quiser acreditar de mim, eu existo. Olha o sol. Olha essa paisagem. Olha a força. Olha o barulho. Toda vez que eu venho pra esse hotel aqui, eu me rejuvenesço em frente ao mar. Olha isso. Agradeça a sua vida, mano. Agradeça. Só agradeça, tio. Nada é por acaso, ó. E aí, pai? O mundão girou, pai? O mundão girou, família. Graças a Deus. Estamos aqui hoje com o Toguro. Estamos hoje com a família. Quero agradecer muito tudo que você fez por mim, mano. Me deu um beijamento. Foi se as pessoas souberem do meu trabalho. Me ajudou. Antigamente, as pessoas algumas, não todas, tinham preconceito em questão do meu trabalho pela falta de eu estar lá todo dia, vendendo minha jujuba, pensando que era pra droga, pelo fato de eu estar no semáforo. E hoje ele quebrou isso. Ele mostrou pras pessoas que tudo é possível, que tem trabalhador no semáforo, que tem gente que tá correndo atrás, que tem gente que tá ajudando a família. E principalmente, família, através disso, mano, eu sou muito grato a ele. Tem até uns patrocínios, pai. Pô, glória a Deus, mano. Eu fechei com a H&M, patrocínio de suplemento, fechei com a casa de massagem. Porém, tem muitos apoios e patrocínios que eu ainda estou fechando. a Glamour Açaí, o rei do Rupi, me deu um iPhone pra investir na minha imagem. É sério mesmo? Me deu um iPhone. Caraca. Sabia que eu tava vendo as fotos com o iPhone. Eu falei, mano, os caras tá ricão, pai. Mas os caras fortaleceram, pai. Mano, fortaleceram. Eu quero agradecer muito o dono daqui, que é o Diegão. Diego! Diego! Mostra aí, pai, o bonezão. Cadê o Diego? Ó, essa é a mulher dele. Você viu a história dele? Por causa dela e do Diego. O marido dela, eles me ajudaram a investir na minha imagem pra estar abrindo o meu canal no YouTube. E hoje eu abri o meu canal no YouTube. Ontem, na verdade, que se chama Atrás do Sonho. Eu vou, através do meu canal, eu quero divulgar cada esporte assim como você fez comigo. Isso você me inspirou a mostrar a dificuldade no Brasil de cada esporte. me ensinou a mostrar como a minha rotina no semáforo e 4, 5 treinos por dia. Porque eu quero inspirar o máximo de pessoas assim como você me inspirou, mano. Caraca, olha que história, galera. Mano, o canal muda vidas, velho. Você acompanhava ele antes, não? Não, não acompanhei através de vocês. Vi o vídeo. E meu esposo me mostrou na verdade, né? Aí vocês chegaram... Patrão, patrão. Aí a gente acabou a campanha. Esse aqui, ele também, o pai do dono, me ajudou, me deu o iPhone e a fortalecida. Você viu a história dele aí, pai? Esse cara aqui é um fenômeno, já conheci ele antes. Falei que ele é um cara bem merecedor, um cara que vai crescer na vida, um cara que é top, entendeu? Que legal, pai. Eu tava vendo suas fotos, eu falei, cara, o cara tá de iPhone 2, mas ganhou, pai. Eu vi lá, a galera com satisfação total, pô. Glória a Deus, é por causa de você, mano. Muitos apoiaram esse patrão que desapareceram, mas não ainda o patrocínio que me tira do semáforo e fala, pô, vou tirar o cajão aí. Tu ainda tá no semáforo? Eu ainda tô tendo o sujeiro no semáforo. Caraca, é? Trabalhando, batalhando, porque não pode parar, mano. Porque assim, através do semáforo, eu tô inspirando os jovens da faculdade, eu tô inspirando os jovens que querem ir pra fora do Brasil, eu tô inspirando outros lutadores de jiu-jitsu, eu não posso falar, não sou o melhor. Na minha modalidade, eu não sou o melhor, eu sou apenas um aluno, mas eu posso garantir pra vocês, eu sou um bom lutador também, assim. Pô, Paz. E hoje tá quanto seguidor lá, pai? Hoje eu tô com 109 mil. Caralho, antes tinha quanto, Sérgio? Eu tinha 1.200, mano. 100 mil seguidores, mano. É isso, pai. Você merece. Se você não merecesse, você não estaria de lutar hoje. Aí na inauguração aí. Eu quero agradecer as empresas do Rei do Lucro, meus apoiadores, meus patrocínios, principalmente ao meu canal que está crescendo. Comecei ontem, se chama Atrás do Sonho, tudo por causa de você, mano. Se não fosse você, eu não teria abrido o meu canal. Eu não teria tido essa visão que você me mostrou, mano. E assim eu quero fazer por outros esportistas, mano. Seu pai, cadê ele? Meu pai e minha mãe foram viajar. Pegaram a estradinha no caminhão. Vou passar uma semana fora. Vou ficar sozinho. Pô, mas tamo junto, pai. Galera, vou deixar o Instagram aí do Léo pra você acompanhar. E vou deixar o vídeo também mostrando a história dele aí. Tamo junto. Galera, eu tô aqui em Guarujá. Eu vim fazer a inauguração da loja. Troca de óleo, pneu, suspensão. E eu vou fazer o rodízio do meu pneu, né, mano? De trás pra frente. É bom fazer esse rodízio. Fazer o alinhamento, o balanceamento. Balanceamento, suspensão, freio, injeção eletrônica, mecânica geral. Pode vir pra cá. Toma, acho. Vamos fazer essa rodíziozão aí, ó. Pesado. Vai, pai. Não é de macho aí, pai. Que aro que é isso aí? Aro 20, o que que é? Que aro que é, pai? Esse aqui é o Aro 20, né? Isso. Aro 20, pai. Então, o que acontece? E faz troca de óleo também. Vou trazer o Camaro aí, pai. Golzinho turbo também. Qual que é o óleo original? Sei lá, qual que é? Óleo original do seu carro? É, do Camaro. A Fendel 5W. É o óleo ideal do seu carro, né? O da Q3, 5W40, né? A gente tem a variação entre marcas como Mobil, Selenia, Avoline, Castrol, GTX, Lubrax. Aqui tem pra todos os costos e todos os custos, né? Pra todo mundo aí. Então, vamos trocar o óleo já também? Ó, já tem lá de um Trang. Aí, ó de um Trang. Qual que é o Merano, então, pra usar aí? Então, pro seu carro, Passa Delta, né? Castrol, é os recomendados. 5W30, pouca marca. Dura quanto quilômetros? Não, pô, pra Q3, aqui. Pra Q3, 5W40. Quantos quilômetros? Dura. 10 mil quilômetros. É isso, eu meti a marcha aí, trouxe a Q3 pra fazer minha revisão. Se você quiser fazer revisão nos seus carros, trocar, revisar, só trazer. Pai, você só chega nas minas da mansão, chega nas minas ali do que estão... Galera, a gente tá fazendo evento ali, chega nas minas lá, nós três lá, vamo lá, vamo lá. Não, você quer que eu cheguei pra lá? Não, não, todas, né, pai? Fala, nós temos uma casa ali, pás. Pra convidar pra ir pra o Acapulco, né? Acapulco, tomar o gorózinho, nas minas, pás. Vai, vai, marcha, né, pás? Marcha, pás, marcha. E aí? Onde é? Marcha, pás. Boa tarde. Seguem já, hein? E aí, fresco! Pera aí, caralho! Tem que fazer um convite pra vocês. É, tirar um Acapulco, tomar uma cervejinha, tomar uma piscina. Não, as meninas não bebem cerveja, pô. É gin. Se elas não gostarem de cerveja, fala que tem academia. Tem academia, tem... Tem piscina, tem treino, tem churrasco. Vai evoluindo, vai até a cara dela sorrir, pô. É... Ah, não, velho, você não viu. Eu convido pra gente lá pro Acapulco mais tarde. Mas o que que é mais tarde? Agora! Vamos sair daqui. Nós filmando, tá bom? Oito horas, você sai de casa. Momento? Momento. Olha, você tá agora assim ralado, hein, bó? Estourou, já era, pô. Você tem que trazer o conforto pras meninas, pô. O conforto, né, bó? Sai mesmo, pô. É, batiu. Marcha? Marcha. Pergunta o que elas bebem, anota certinho. Eu, vocês bebem. Vamos. Caraca, cremoso, conseguiu, hein, pai? A vida tá ruim, hein? Calma aí, conseguimos aqui pra casa. Boa noite, meninos. Boa noite pra cá pra aí, ó. Boa noite. Boa tarde. Tá ruim, pai? Arrasta pra cima. Quer dizer, arrasta pra cima não. Arrasta pro lado. E pra cima já tá latado, já. Mas isso, sim. Olha, 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 olha. Os cremosos da trabalho, pô. Olha, 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 olha.